Quantas peças de fruta posso comer por dia? Essa pergunta é muito individualizada, porque quantas peças de fruta você pode comer por dia depende de muita coisa. Se você, por exemplo, está com aquele processo chamado NAT, o fígado gordo não alcoólico, NAT é a sigla em inglês, que é uma das doenças que mais crescem no mundo hoje. A esteatose apática não alcoólica. Uma pessoa está com o fígado cheio de gordura, sem beber álcool. Quem causa isso chama-se frutose. A frutose é a principal causa de armazenamento excessivo de gordura no fígado. E aí você fala, mas eu nem como muita fruta. Pois é, normalmente não é da fruta. Aliás, nunca é da fruta. Normalmente vem de processados, alimentos industrializados, com aqueles xaropes de milho com alta concentração de frutose, outros açúcares embutidos nos processados, com 5 mil nomes que existem, né? Açúcar invertido, maltodestrina, sacarose, frutose, maltose e outras oses, que são açúcares. E normalmente nesses produtos estão em altíssima concentração. Então você não pode ficar introduzindo isso para o seu corpo, principalmente se você já tem um fígado doente. Mas então, e a fruta? A fruta é uma dádiva da alimentação. A fruta é completamente permitida, qualquer uma. A uva é uma das frutas com a maior concentração de frutose. Assim como a banana, que inclusive a gente tira a casca, então a gente está comendo com menos fibra. A manga também. Os alimentos, normalmente os alimentos tropicais, as frutas tropicais, elas têm maior densidade de açúcar. Mas você pode comer sim. Pode comer. Não pode comer na hora errada, comer intervalos de refeições, porque aí o seu corpo está sempre sinalizando comida. Está sempre sinalizando liberação de insulina. E isso eu já falei que não existe. Então a fruta você pode colocar para iniciar o processo da refeição. Pode ser para quebrar o jejum. Aí você só cuidado com frutas com alto índice glicêmico, como por exemplo a uva. Será que ficou muito sensibilizado à insulina? Então a gente fala que esses alimentos, o ideal é você comer um pouquinho antes ou logo junto com a comida. Eu, por exemplo, agora fiz uma salada. Minha salada tinha quase 60% ou 70% do prato verdes. Na salada que a Suzana fez hoje agora no jantar, tinha figo. A gente colocou uns pedaços de figo com casco. Maravilhoso, né? O figo na salada fica uma delícia. A gente colocou maçã. A gente colocou romã. Tinha três frutas. Dádivas da alimentação. Frutas que ali junto com a salada deixam a salada muito mais gostosa, muito mais apetitosa. Isso é muito bom para a saúde. Não tem nenhuma contradicação de fazer isso. E se você tem fígado gordo, não pode exagerar, porque embora tenha pouca e tenha fibra, a fruta tem frutose. Então você vai estar carregando mais o seu fígado de trabalho e isso não deve ser feito nessa fase inicial. Depois que você tiver seu fígado limpo, aí é só a estratégia de manutenção e você pode comer a fruta como você quiser.